Olha gente, foi enterrado hoje cedo em Pauliceia o corpo do homem de 47 anos que foi morto pela mulher ontem. O crime aconteceu aí durante uma discussão, uma briga entre marido e mulher. Repórter Rubens Nakata ao vivo tem as informações pra gente desse caso. Nakata, mais uma tragédia dentro de casa, em família. O que aconteceu nesse crime? Bom dia pra você. Pois é, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Mais uma tragédia por conta de uma briga de casal, né, Casa Grande? Olha só o que aconteceu. Esse crime aí aconteceu numa casa no bairro das Marrecas, que fica logo ali na entrada de panorama pra quem vem pela SP 294. A gente tem fotos do local aí e quando a polícia chegou à casa, o homem já estava caído no quintal com o ferimento da facada no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. A mulher, de 47 anos, que foi presa, ela afirmou, ela confessou ter agredido o marido por conta dessa discussão pra se defender dele. Ela está agora na cadeia de Dracena e à tarde passa por uma audiência de custódia no fórum em Panorama. O juiz vai decidir se ela permanece presa ou não. Olha, Casa Grande, segundo a polícia, esse casal aí fazia o uso de bebida alcoólica e eles não tinham filhos, viu? Fica, né? Mas esse triste registro, como a gente disse no começo, de uma tragédia familiar por conta de uma briga, muitas vezes banal, né, Casa Grande? Volto com você. Exatamente. Não posso afirmar que foi esse caso, mas você falou que tem bebida envolvida. Muitas vezes vai lá, enche a cara, fica com a cabeça cheia, aí um simples problema vira um grande problemão e acaba tendo uma conclusão como essa, infelizmente, uma conclusão trágica. Obrigado pela participação na Cato, que volta daqui a pouco com outras notícias do Oeste do Estado.